O meu bom dia vai pra você, que é Libra, mais uma leitura na tua energia. Obrigada, queridos, por caminhar comigo e fazer parte da minha vida. Hoje é domingo, um dia abençoado pra você, você que tá em casa, ainda tá deitado, tá cuidando na arrumação da casa, você que tá trabalhando, que Deus te abençoe. A leitura você tá cansado de saber, tá na energia geral de Libra por esse momento. Eu tenho certeza que dificilmente alcançará o momento que todos atravessam. Mas se você tiver interesse em uma leitura pessoal na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento, que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Amém, queridos? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir desse instante. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Que diz que alguma coisa vai acontecer, Libra, que vai fazer com que você perca a tua fé. Alguma coisa muito séria vai acontecer que vai abalar a tua fé. Fala também sobre Deus te dar um grande livramento, mas você vai... É mais ou menos assim. Deus livra meu pé do mal ou de alguma coisa e eu reclamo com Deus. Eu não tenho discernimento e a sabedoria de entender que Deus está livrando meu pé do mal e eu reclamo com Deus. Por que Deus não permitiu? Por que Deus não deixou? É mais ou menos assim. Eu preciso fazer uma viagem, aí eu estou com tudo arrumado, eu não vou fazer a viagem porque Deus não permite. E eu fico me lamentando. Ah, Deus, mas eu queria ir. Eu queria ter ido nessa viagem. Por que você não permitiu ir nessa viagem? Mas Deus está me dando um livramento e eu estou ali me questionando. Fala também que hoje vocês estarão tendo novas ideias aí para ganhar dinheiro. A inspiração de vocês estará em alta, estará contudo. Amém? E a gente dá início à nossa mensagem a partir desse momento para Libra, elemento A. O passado volta a te procurar. Eu sinto que há entusiasmo, há saudade da tua parte. Você vai matar a saudade do passado. E eu sinto que esse passado, ele volta, mas ele não permanece. O passado volta, te faz feliz ali meia hora e o passado sai novamente. O passado, ele não te dá garantias nenhuma. Mas o que vale não é o momento. Então, essa semana, você deve tomar muito cuidado, Libra, sobre aonde você coloca o teu pé. Muito, muito cuidado. Você deve tomar cuidado sobre aonde você coloca o teu pé em relação a algum lugar religioso ou em quem você vem confiando. porque aqui diz que alguém me mostra um líder religioso. Vai se virar contra você. Vocês tomam muito cuidado aí, queridos, sobre as cartomantes que vocês andam procurando, aonde vocês vêm fazendo leitura, trabalhos espirituais, eu conheço cada história que se contar lá no inferno, Satanás não acredita, não. E eu tenho muitos segredos guardados comigo que eu levo pro túmulo. Nem se colocar uma arma no meu pescoço, eu vou trair a confiança dessas pessoas porque essa pessoa confiou em mim. Entende? E eu sou leal a elas. Então, independente do que aconteça, jamais abrirei minha boca pra prejudicar ninguém, de forma alguma. Mas essa semana vocês serão oprimidos aí por uma situação assim. Ok? Essa semana você também vai descobrir alguma coisa que tá obscura dentro da tua casa. É mais ou menos uma omissão de alguma coisa que deveriam ter te contado e não te contaram. E você vai ficar bastante chateado com essa situação. Alguém que deveria ter te falado alguma coisa, mas não falou. Fala também sobre uma pessoa idosa ou alguém que... Eu sinto que essa pessoa mora com você. Me mostra uma pessoa já vivida e de uma determinada idade. Não é bem de saúde. Não tem qualidade de vida. Toma vários remédios aí do dia. Essa pessoa, ela passará por uma internação hospitalar. E vocês estarão modificando aí a rotina de vocês por conta dessa internação. Você também, essa semana, assinará um novo contrato. Isso aqui é pra quem tá desempregado e o Chico tá doido latim, né? Querendo que abra a porta pra ele entrar. Ele fica chamando. Vocês estarão assinando um novo contrato no setor de trabalho que traz estabilidade e equilíbrio também. Sobre filhos, essa semana você vai ter dificuldade de entender a postura de filhos. Mas aqui diz que é algo passageiro. Entende? Você não vai entender a postura de filhos. Uma mudança de casa também irá acontecer. Não sinto de forma alguma, Libra, que essa mudança seja uma mudança negativa. Não é. Eu sinto que essa mudança é uma mudança equilibrada. Tu encerra um ciclo importante da tua vida. Tu vai pra novos caminhos e recomeça. Eu vejo uma mudança equilibrada e uma mudança também no momento certo. Tem gente aqui se fechando ou se prendendo, se privando de viver o novo por medo. E aí a vida começa a estagnar, a vida começa a travar por você estar nessa situação, estar nessa vibe aqui. Entende? Então vamos se desprender do medo. Queridos, aonde tem Deus, não há medo. É simples assim. Essa semana vocês estarão em busca de paz, e de organizar algumas coisas que estão fora do lugar. Eu sinto que essa semana muitos estarão fazendo aquela faxina nos armários, na casa. Eu sinto que essa semana vocês estarão colocando as coisas em ordem e se sentirão bem em colocar essas coisas em ordem. O processo na justiça começa a andar a partir desse momento. Vejo também uma viagem estressante, uma viagem exaustiva, uma viagem que você vai passar muitos aborrecimentos. Não é uma viagem por um motivo bom, de forma alguma. É uma viagem por um motivo ruim. Essa semana, alguém vai te acusar no sentido financeiro. É tipo assim, e alguém que convive contigo. Ah, você gastou, você usou um dinheiro que não é seu. é como se alguém te acusasse de alguma coisa que você não fez e é sobre uma questão financeira. Talvez de um dinheiro que você está responsável, de um dinheiro que você cuida, é um homem que vai trazer esse tipo de acusação aí pra vocês. Essa semana vocês estarão em busca de estabilidade, mas eu sinto o espiritual de vocês um tanto debilitado, muita gente aqui na necessidade de cuidar do seu espiritual. As perdas, queridos, elas são necessárias e, além de necessárias, elas sempre irão existir. Não existe alguém que só ganhe uma vida inteira, ou alguém que só se alegre uma vida inteira. Não. As perdas existem pra que a gente venha evoluir, se modificar, crescer, aprender. E essa semana, vocês estarão percebendo que, através de tudo, de negativo que já aconteceu na tua vida, vocês estarão mais equilibrados. Uma grande vitória no setor financeiro. Aqui diz também que você vai perceber que a pessoa amada não está sendo leal e que está mentindo aí pra vocês. Vem dinheiro inesperado aí na energia de Libra. Eu sinto que vocês estarão vivendo uma fase. Eu sinto que você não é feliz nesse relacionamento. Aqui fala sobre tristeza, dor, angústia, ansiedade, pensamentos negativos, um peso sobre os teus ombros muito grande. E que tu começa a oscilar, começa a andar sempre em dois pensamentos. Entende? Tu não sabe se vai ou se fica. Há uma dificuldade de tomar uma decisão. Aqui diz também que uma mulher do signo de Ares, Leão ou Sagitário, essa mulher simplesmente irá te entristecer. Se eu estou amoroso, você vai ter dificuldade de ter a harmonia no lar, na casa, na família. Alguém vai querer... Sabe quando a gente... Alguém nos induz a fazer alguma coisa que não é correto? Mas aqui a situação é assim. Alguém vai me induzir a trair o meu marido. Ou trair a minha esposa. Entende? E você tome muito cuidado sobre as pessoas que te aconselham. Sobre os conselhos que você vai ouvir. Porque assim, tem homem que trai as mulheres, né? E aí tem mulheres que vai lá e dá o troco. Eu não acho isso correto, não. Eu não acho certo. Sabe por quê? Se meu marido me trair, eu não sou igual a ele. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou trair, mas eu vou me separar. Entende? Ele pode ter certeza que ele não é mais meu marido e eu me separo. Sabe por quê que eu não vou trair? Não é por ele, mas respeito a mim mesmo como mulher. E a coisa, quando ela começa errada, ela só termina errada. Então, tome muito cuidado aí com as atitudes e com os conselhos que você vai receber. Porque quem te dá um mau conselho, ele não é teu amigo. Ele quer ver a tua destruição. Pode ter certeza disso. Um excelente domingo pra você. E aí, Obrigado.